Assembleia Legislativa, instituindo os novos valores dos salários do governador, vice e dos secretários, além dos deputados, a partir do próximo domingo. Gabi, quanto que as nossas autoridades devem receber a partir de janeiro do ano que vem? A CIDADE NO BRASIL A partir de 1º de janeiro, deste domingo, dia 1º de janeiro de 2023, entra em vigor, então, essa lei que determina esse aumento no valor das remunerações. No caso do governador, o percentual equivalente ao aumento é de 32,64%. O governador reeleito, João Azevedo, atualmente ganha R$ 23.500,82. E com esse reajuste, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, ele passa a receber R$ 31.173,06 de salário. E o vice-governador, ele vai passar a receber, o vice-governador Lucas Ribeiro, vai passar a receber R$ 24.938,44. Os deputados estaduais devem passar a receber, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, R$ 29.469,99. Essa lei, ela já traz aí o reajuste para os próximos, não é apenas de 2023, também traz reajuste para o ano de 2024, 2025 e 2026, ou seja, pelos próximos quatro anos. No caso do governador, a gente já disse o valor de 2023, que é R$ 31.173,06. Em janeiro de 2024, o governador passa a receber R$ 32.434,82. Em 1º de janeiro de 2025, o salário dele passa para R$ 33.696,58. E em 1º de janeiro de 2026, o governador passa a receber R$ 35.032,58 de salário. O vice-governador, como eu disse, em 1º de janeiro de 2023, passa a receber R$ 24.938,44. Os secretários de Estado, que também tiveram seus salários, suas remunerações também foram aumentadas. A partir de 1º de janeiro de 2023, passam a receber R$ 23.379,34. Os deputados estaduais, em 1º de janeiro de 2023, ou seja, neste domingo, passam a receber R$ 29.469,99. Sendo que em 1º de abril de 2023, eles já vão ter um novo reajuste, que passa para R$ 31.238,19. Em 1º de fevereiro de 2024, os deputados estaduais passam a receber R$ 33.006,39. E em 1º de fevereiro de 2025, os deputados estaduais passam a receber R$ 34.774,64. Então, com essa lei aprovada, com tudo isso publicado já no diário oficial, então, agora já é determinado que os valores dos nossos parlamentares, de salário dos nossos parlamentares, passarão por esses reajustes pelos próximos quatro anos. E a gente espera que eles comecem o ano de 2023 com ainda mais vontade de trabalhar pelo povo. A gente volta contigo, Bruno. Deixa comigo na tela, por gentileza, essa imagem, o quanto o salário dos trabalhadores, dos aposentados, pensionistas, o salário vindo vai subir menos de 6%. Vocês observam aí o salário aqui na Paraíba, que não é diferente do Brasil, né? O salário do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado, dos deputados estaduais. São 6h15 agora. Vou falar do caso de uma mulher que foi agredida pelo namorado.